The News 2, hoje aqui em São Paulo na feira Pro Wine, um evento que visa fomentar o B2B, que nada mais é do que Business to Business, empresas vendendo para empresa. Acompanha com a gente toda a cobertura. O nosso futuro é contar, muito interessados no Brasil, porque a gente tem um crescente do nosso inovação, que tem um negócio de pés, que tem um acesso ao nosso culto, nosso primeiro luto, da nossa cidade de inovação, que tem um negócio de tudo aqui no Brasil. E o outro lado do nosso consumidor, do nosso cliente, que é o preferido, que vai falar cá, que tem melhor a pandemia, que é o futuro desse chamado, de quem acredita, de ter nenhum dos anos, que a gente vai conseguir continuar a condição de mercado de hoje, e a referência ao nosso futuro, o que é o que aconteceu, o que é a real, porque a diferença é hoje, e o que é o nosso modo de proporcionar, e que é mais importante, mais importante, do nosso estilo, em nosso nível. Então, a categoria de gente tem que cuidar do mundo na importância e na qualidade da ONTAMIA. Sejam aqui, a Basta de Polícia é um mundo muito tranquilo, e isso é uma raze de todas as pessoas, de todas as cidades, que alguém muito bem, a gente tem que partir de alguém que tem a gente e que os nossos alunos da Construir, para que sejam a caraposta da Embigua, para que sejam a desigualdade de nossos famílias. Bom, aqui no Brasil, a constituição e razão de possibilidades do Brasil, posso dizer que no Brasil está novenso a lançamento de mundo mundial. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. e trabalho, o que tanto cada um, no fundo, nós queremos, sendo para que é prazer a mim, nas uma volta, e a nossa vida, que é quando a gente vai ficar aqui, que é a nossa vida. Eu vou dar um vídeo aqui no formato, o vídeo da Constituição é o que é o assistente, e são os seus seguintes, que estão aqui no Brasil, e são uma e-tá-la que eu assisto, e o que eles estão no serviço, e eu tenho um produto, e eu tenho um serviço no centro da Constituição. E não é? Agora vou dar algo para você. Você também me e não está vendo que eu tenha gostado. Eu vi o que você faz com que eu tenha gostado. Eu me tido que você, como eu estou aqui, eu tenha gostado. Meio que você está fazendo. Eu vou te fazer. Eu não sei de vocês, porque eu estou aqui você, porque eu não estou ali, você fica aqui. Eu quero que eu tenha gostado de deixar de fazer com a minha vida. Eu vou te ouvir. Eu quero que eu não estarei, então eu não estou aqui para a sua vida. Então, a gente tem um rotadorzinho que fataliza, já não vai seguir esse momento de consumo, a quantidade de dias que a gente já não vai seguir. Obrigado.